Boa defesa, sem rebote. E a jogada tem tudo pra ser boa. Tentou a cobertura. Olha lá e a caixa. Gol! A bola entrou de mansinho, quietinha. Não deu pro goleiro. Já são dois gols na conta dele hoje. Será que vem mais? Vê, gol nunca é demais. Tá aí por outro ângulo.